Música Toma a distância, Marcelinho para a cobrança Ele bate muito bem, autorizado Foi para a bola Bateu, defendeu o marco Música 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 Para mim foi uma honra enorme Vestir camisa da seleção brasileira Principalmente a camisa da sociedade esportiva Palmeiras Música E ter vocês do meu lado todos esses anos aí Para mim foi uma honra Jamais eu vou conseguir agradecer vocês por isso Só queria fazer um pedido aqui ao último da noite Peço que vocês nunca se esqueçam de mim Porque eu jamais vou me esquecer de vocês Obrigado Música 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 Música